Está começando mais um Prado News e eu trouxe meu pai pra dar oi pra vocês Oi E você tá achando estranho que eu estou aqui em plena segunda-feira Lançando um vídeo pra vocês? Pois é, isso é uma novidade do Prado News Os vídeos vão ser lançados nas segundas-feiras agora E aproveitando que hoje é segunda, começo da semana e tal Queria falar pra vocês que amanhã, na terça-feira O nosso grupo de oração vai acontecer aqui na igreja, às seis e meia da manhã Então você vem aqui orar antes do trabalho, né, pra começar o dia bem E nesse sábado, dia nove, mesmo sendo aquela emenda maravilhosa do feriado Vai ter grupo de jovens Então você jovem que estiver em Curitiba e quiser vir trazer seus amigos Ter um momento maravilhoso e agradável Venha aqui na igreja, sete e meia da noite E mesmo sendo feriado, a gente vai pra IBD Então se você quiser vir, estamos esperando você aqui, às dez horas da manhã E também lembrando que tem aquele cafézinho maravilhoso, às nove e meia Se quiser vir também, toma aí Agora temos uma novidade Em setembro, vai começar os ensaios pra cantata de Natal aqui da igreja Então se você quiser participar, seja cantando, tocando algum instrumento Ou fazendo parte da comunicação, né, da produção do evento Você pode falar com o Dalton e com a Sônia, se você quiser cantar Se você quiser tocar, pode falar com o Serginho E se você quiser fazer as demais coisas, como comunicação, arrumar figurino, arrumar lanchinho do camarim Fazer essas paradas, você fala com o João Guilherme E, então, esperamos vocês, se quiser, você pode falar com essas pessoas E vai ser muito legal Então por hoje foi isso, pessoal Curtindo, curtindo, compartilhando os nossos vídeos Não esqueçam que agora o Pronto de Usar é na segunda-feira Então até o próximo Pronto de Usar E meu pai vai dar pra vocês Aí você fala oi, daí vai cortar, tá bom? Oi, tchau Não, eu soube mesmo Tá bom